Galera, é o seguinte, olha só quem que tá aqui de volta, hein? O mini não tinha sumido e ele voltou, galera, exatamente, o famoso Totó, gente Então, ó, já pra volta aqui do Totó, eu quero que vocês façam um desafio bem legal aqui pra gente Que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que vai ser Totó, tá bom? Porque ele tá de volta, então vamos comemorar aí nos comentários Comenta bastante Totó que eu vou tá dando um coraçãozinho aí em quem comentar, tá bom? E eu quero aproveitar também e mandar um salve pra algumas pessoas que me seguem no Instagram E fazem parte da família Chucky, tá? Que foi aqui a Mari dos Santos, Maria Pedro Macedo, Sabrina, Tereza Martinelli, Henrique Gabriel, Guilherme Cruz Elielson, Augusto, Andrade Gabriel Gomes, Dan, Fernanda e também pra Evelyn 307, tá bom? Beijão, muito obrigado meus lindos e minhas lindas por ter me seguido lá Enfim, gente, vem Totó, vem comigo Ó, ó, não só, vou falar assim, ó, vida, vida, olha, o Totó voltou Mano, eu não sei pra onde que o Totó estava, gente, de verdade, eu não sei onde que ele estava Mano, de verdade, galera, vocês acham que ele tava em algum lugar, mano? Comenta aí nos comentários, tipo, sei lá, alguma coisa Opa, ela tá no banheiro, meu Deus do céu, desculpa a Sarah, eu acabei de... Meu Deus do céu, enfim, mas tudo bem, né? Não dá nada É, que bom, saudade, sim, sim, olha ele aí Mano, Totó, mas galera, vocês lembram que quando o Totó aparecia aqui era sempre, ele cagava tudo, né? E agora, galera, eu vou tentar deixar ele, tipo, na coleira e tudo mais Pra ele não fugir de novo, mano, porque... Mano, o que vocês acham de eu fazer uma casinha pra ele depois, galera? Eu quero muito fazer uma casinha pro Totó Porque, aliás, vou fazer assim, ó, bebê, vamos fazer uma casinha pro Totó Mano, vamos fazer... Olha, ela deu bolo pra ele Ah, que lindinho, mano Vamos fazer... É, tá, vamos lá, vamos fazer uma casinha pro Totó, então Vamos ativar um modo super construtor aqui Em 3, 2, 1, e... Ó, gente, ela deu um modo aqui que poderia ser assim, ó O que vocês acham? Ah, acho que ficou legal, né, galera? Depois a gente pode mudar depois, né? Mais pra frente e tudo mais É só pra ele meio que se acostumar em casa Porque ele ficava meio que solto, né, galera? Então, mano, eu ficava com dó dele Agora vamos deixar ele mais bonitinho, né? Aqui, ó, vai ficar legal, galera Eu vou fazer aqui assim, ó, vou colocar aqui Será que aqui vai ser um bom lugar? Aqui acho que vai ser um bom lugar, né, galera? Ou lá mesmo? Ah, não, lá acho que vai ficar melhor, galera Lá fica muito melhor Porque aqui fica meio que um pouco longe, né, das coisas, né? Porque eu... Mas e o Totó cagar aqui no meio, velho? Então, melhor não Vamos deixar aqui, ó, de boa, tá? Deixa eu ver aqui Eu só acho que aqui poderia ser um pouquinho maior, será? Vamos tentar colocar um pouquinho maior aqui, será? Não sei se vai... Não vai ter necessidade de ficar maior Mas vamos tentar, vamos arriscar O Totó vai gostar Sim, vai mesmo Calma aí Cadê? Não tô conseguindo colocar Meu Deus, eu tô conseguindo colocar, galera Calma aí Aê, pronto Eita, meu Deus do céu Eita Ah, tá O que é isso aqui que ela tá fazendo? Ah, tem que colocar isso aqui? Não entendi muito bem, não Ah, tá Não, eu ia fazer maior de... De... Assim, ó Fazer maior tipo de altura Que tava muito apertadinho, galera Tipo aqui, aqui, aqui Pera, Totó Dá licença Dá licença, meninão Meu Deus Aqui, pronto, ó Desse jeito assim E aumentar mais um aqui, ó Tipo, colocar mais um aqui em cima Isso, exatamente, ó Colocar mais um aqui Mais outro aqui E pronto, ó Tá vendo? Vamos ver se não vai ficar muito grande, né, galera? Porque não pode ficar muito grande Ó Aqui Calma aí Aqui assim Assim também E aqui Pronto E agora é só colocar aqui assim, ó Nossa, acho que vai ficar muito grande, né? Ou não, galera? Não, acho que ficou melhor até Aí, ó Ficou melhorzinho É É É Eu acho que ficou muito grande, galera É A gente decidiu deixar menor mesmo Porque... Olha isso aqui, galera Olha o que ele fez, já É o Totó de verdade Porque dessa vez Mano Depois eu vou ter que levar ele no veterinário Pra tá renomeando e tudo mais, né? Olha só Comenta aí, Totó cagão Porque se você... Eu? Meu Deus Por que eu, Sarah? Mano Tá bom Tá bom então, né? Eu vou ter que... Mano Meu Deus, Totó Então, Totó O que você achou dessa casinha, mano? Eu achei que ficou perfeita, velho Eu vou até colocar ele aqui, galera Numa coleira, tá? Já pra ele ficar aqui de boa, sabe? Ficar tranquilo E quando chover Ele vai conseguir entrar lá de boa Quer ver, ó Eu vou tentar empurrar ele pra lá Deixa eu ver Aí, ó Tá vendo? Ele consegue entrar de boa Ficar aí tranquilo Mano, eu gostei, galera Depois a gente vai ajeitando mais Fazendo mais decorações aqui, tá bom? Olha só Eu amei a casinha Acho que ele vai gostar muito Ele vai gostar demais, né, galera? E agora aqui eu vou colocar uma plaquinha assim, ó Escrito Deixa eu ver, ó Deixa eu ver aqui Placa Aí, calma aí Vamos pegar aqui uma placa aqui Na verdade, vamos pegar essa daqui, ó E pra colocar, né? Pra colocar aqui a casa do Totó, né, galera? Tem que ter a casa do Totó aqui, ó Calma aí Vai Pega, minha filha Calma aí Vou pegar aqui, deixa aqui E aqui eu coloco, ó Casa do Totó Depois eu melhoro, né, galera? Só pra casa do Totó Depois a gente dá uma melhoradinha, né? E tudo mais Mas, ó Ficou perfeito Gostei demais, tá? Mas, enfim, galera Fala assim, ó Sarinha Tá mó solzão Hoje, o que acha Da gente ir para a praia? O que que acha? Mano, seria bem legal Vamos sim Tá, beleza A gente precisa trocar primeiro Calma aí O que que ela vai falar? Só deixa O que? Eu me arrumar Sim, ok Claro Claro Eu também vou Também vou É, porque a gente tem que ir para a praia, né? Então a gente vai ter que ficar todo arrumadinho, né, galera? E eu vou colocar uma sunguinha aqui Ou não sei se eu vou só de sunga ou vou só de sem camisa mesmo, galera Eu não sei de verdade, mano O que que vocês acham? Gente, comenta em sunga ou só camisa Então, três, dois, um, e pronto, galera Viu, voltamos aqui Olha só o casal mais bonito do Minecraft, mano Eu sem camisa, saras de biquíni Vou falar assim, ó Nossa, você tá linda hoje, bebê Ela falou assim, ó Vamos, amor Tô pronta Tô louco pra nadar Ela falou Ai, obrigada Deixa eu dar um beijinho Dá, dá um beijinho aqui, vai Vamos dar um beijinho também Você também, meu lindo Mua Aí, nossa, pronto Já vamos dar um tibum Já vamos dar um tibum daqui, né Então, galera, é o seguinte, ó Vai nos comentários e comenta mais uma palavra secreta Que vai ser super tibum, tá bom? Então, vamos lá, galera Deixa eu pular aqui Olha, olha Vai lá, você primeiro, Sara Vai você primeiro Vai Meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Meu Deus do céu Nossa Mano, eu só não entendi porque ela tá no criativo, né, galera Mas aqui Três Dois Um Nossa, eu não consegui Eu bati a cara no chão, velho Eu bati a cara no chão Mano Meu Deus do céu Vocês não viram nada Vocês não viram nada Vamos continuar aqui Enfim Bom, vamos lá, ó Bem-vindo à Praia da Felicidade Então, ó, galera Estamos aqui na Praia da Felicidade Vocês estavam com saudade desse lugar, né, galera Nossa, eu também tava com Quem que é esses meninos aqui? José João Car... Ah, é, tá bom Oi, José Oi, gente É, tudo bem, né Tudo bem Só não entendi porque eles estão na praia de roupa, né, galera O calor é de 30 graus aqui É, que bom, né Que bom É bom que a Sara não vê nada, né, galera Mas Oxe Ele tá de blusa Sim, sim Eu achei muito engraçado Mas, galera Que que aquele José tá olhando pra ela ali, velho O José tá olhando pra Sara de... Mano Sarinha, Sarinha Eu tô com ciúmes daquele menino Tá Eu tô com ciúmes de verdade, velho De verdade mesmo Calma aí, calma aí Calma aí Senão eu preciso chegar muito perto Calma, calma Que que foi, mano? Você tá falando que foi? Você tá olhando demais pra ela Acho que ele quer ser amigo Amigo nada Tá doido? Que que... Esse menino aí tá doido? Que que foi, mano? Que que foi? Você não fala nada? Você não vai falar nada, então? Nada, né Você não fala... Você não fala nada, não, né Aqui que eu tenho, ó Aqui que eu tenho, tá bom? Então, ó Você fala... Ó, você vai ver Você vai ver, tá bom? Enfim, né, galerinha Vamos aqui Vamos aproveitar Vamos aproveitar, bebê Vai ficar bravo com ele Não, não tô bravo, não Não tô bravo, não Vamos nadar aqui, ó Uuuu Nossa Meu Olha os golfinhos Que bom Nossa, galera Que legal Vem, Sara Cadê a Sara? A arma Nossa, tá surtando Não, tem arma ali Ai, meu Deus Meu Deus Tem os perigos do mar também, né Não, não atirou na sarinha, não Não atirou na sarinha Não, golfinho Desculpa Não Eu matou um golfinho Não, galera Foi sem querer Ai, os golfinhos Tão me batendo, velho Não, golfinho Para, eu não fiz nada Não, não, não Mano Olha isso Peraí Tinha uns golfinhos Me atacando ali, velho Ah, não Foi porque eu ataquei Sem querer, velho Nossa Desculpa, golfinho Desculpa Mano Eles tão bravos comigo Olha isso, galera Mano Esse foi o vídeo Ai Olha Olha isso Mano Não entendi nada, velho Bom Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino E tchau Tchau